Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um quibe assado no forno. Se você gosta de receitas assim, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Vem comigo! Separe 500 gramas de carne moída, 250 gramas de farinha de quibe, 1 tomate, 1 cebola, 100 gramas de mussarela e cheiro verde picado. Coloque uma xícara de 200 ml de água na farinha do quibe para hidratar. E reserve. Coloque uma colher de sopa de tempero da Yumi, suco de 1 limão espremido, pimenta do reino e misture bem. Acrescente a cebola picada. Coloque um tomate picado, 1 pitada de sal. Agora que o quibe já está hidratado, acrescente a carne, o cheiro verde e misture. Em uma forma de vidro, coloque o azeite, o quibe, Mais um pouco de azeite, a mussarela, Tomates em rodela E orégano Coloque no forno a 180 graus até ficar douradinho Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!